Olá, olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Bíblia Sagrada. A gente está aqui, já estou com o meu guia físico, o livro de Salmos que a gente está estudando esse trimestre, uma lição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lição da Escola Sabatina. E hoje, segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024, a gente vai ver o que é que esse tema aqui nos reserva, tá bom? Então, fica aqui comigo até o final, porque como eu sempre digo, vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá, após a vinheta aí, vale a pena ratificar também a importância da gente estudar diariamente a Palavra de Deus, né? Esse hábito diário de estudar a lição é bom, porque a gente se conecta, né? Começar o dia já pedindo a Deus a proteção, sabedoria, orientação, né? É importante, tá bom? Então, vamos fazer a oração inicial rápido aqui. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia, pelo privilégio de iniciarmos uma semana e de poder te honrar, te adorar, te engrandecer, Senhor. Que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito para que a gente possa entender a Tua Palavra. Abençoa cada pessoa aqui que está acompanhando esses estudos e que me segue. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, né? Então, vamos lá, né? Pega aqui, transição de tela para você. Então, ó, lição 4, segunda, dia 22 de janeiro, o Senhor ouve e liberta, é o tema da semana que a gente está estudando. Começamos no sábado, né? Esse tema aqui. Então, se você não pegou ainda, dá uma olhada aqui no card. Está aí o sábado, domingo e a lição de hoje para você acompanhar certinho aí a ordem cronológica, tá bom? Aqui eu pego muita coisa do guia de estudo do professor brasileiro, que é a lição fácil. E aqui ele coloca, ó, o título de hoje, da segunda, é Deus garante que cuida. Então, Deus garante que cuida da gente. Que maravilha isso, né? Aqui ele vem trazendo a introdução, ó. Deus ama o seu povo e zela por ele. Ele se importa com os que o amam de coração. Mesmo passando por dificuldades, creia que Deus está atento às suas dificuldades. Amém, né? Jesus, como representante direto de Deus, nos diz para orarmos diretamente ao Pai em seu nome. E assim, termos bom ânimo, como está escrito em João 16, 33. E aqui coloca, né? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso nos coloca numa condição de proteção do próprio Deus e nos dá uma visão mais ampla do cuidado protetor do nosso Pai Celestial, como os salmistas possuíam. Então, que essa seja a nossa esperança, né? A nossa garantia aí de que, por pior perrengue que passemos, né? Dificuldades, aflições, é para a gente ter bom ânimo, porque Deus vai cuidar de nós. Tá bom? A profetisa Ellen Joe White, né? Autora norte-americana Best Seller. Ela coloca aqui no livro Meditações Matinais, de 1956, na página 16. Se o homem ama e obedece a Deus e faz a sua parte, ele providenciará todas as suas necessidades. Ele cuida de nós com mais solicitude do que uma mãe de um filho aflito. Deus é um amigo quando estamos em perplexidade e aflição. Protetor no infortúnio, um guarda nos mil perigos a nós, invisíveis. Então, mais de mil perigos invisíveis que a gente não vê, ele está ali cuidando, protegendo, livrando, né? Por mais que você nem veja, nem saiba que correu o risco, ele te protege, coloca você sustentado aí pelas mãos dele, né? E aqui uma coisa bacana, se você tem filho, tem filha, né? Ele cuida de nós com mais solicitude do que uma mãe cuida de um filho aflito. Então, imagina o tamanho desse cuidado que Deus tem com a gente. Então, que a gente possa crer nisso, né? Então, aqui, segunda-feira, garantia do cuidado divino. E aqui já vem a pergunta no início, ó. Como Deus se envolve com a nossa vida? E aí, está lá pedindo para a gente ler Salmos 40, 1 ao 3, Salmos 50, 15, Salmos 55, 22 e o Salmos 121. Então, dá um pause, pega a sua Bíblia, dá uma olhada aí, para você ler com calma e tentar responder essa pergunta aqui, né? O professor brasileiro, trocando em miúdos, ele coloca, De acordo com a experiência dos salmistas, como Deus se envolve conosco, como ele age em nossa vida. E aí, vamos dar uma lida aqui, rapidinho, ó. No Salmo 40, de 1 a 3, ó. Ele muda a angústia em esperança. Já no Salmos 50, 15, é o que nos socorre nas emergências. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. No Salmo 55, 22, diz que ele é o aliviador dos fardos da vida. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o seu justo seja abalado. No Salmo 121, ele coloca aqui que Deus é o nosso guardião, né? E esse é um clássico que muita gente sabe de qual, né? Eu também conheço, minha avó lia muito. Leva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que não cochilará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Amém, né? Lindo esse Salmo aí. E aqui vem a resposta, então, ó. Explicando. Então, muito bom isso aqui. O comentário do professor Brasiliano diz em todo relato bíblico, Deus se revela como Deus vivo, ao qual ninguém se compara e, como tal, estará sempre pronto a atender seus filhos amados. O salmista o compara à sua sombra à direita, relembrando a nuvem que acompanhou o povo no deserto e sendo, portanto, um abrigo físico e espiritual do seu povo. Por isso, muitas pessoas já viveram a experiência do que retrata o Salmo 121 sobre a proteção que Deus promete ser em todo o tempo sobre qualquer elemento, seja humano, temporal, físico ou emocional. Verdade. O guia traz aqui, né? O guia físico que eu tenho em mãos, ele traz aqui o recorte. No digital também você pode pegar aí na escolasabatina.net. E ele coloca aqui, ó, o Senhor se revela nas escrituras como o Deus vivo que age em favor daqueles que o invocam. Foi em cima desse texto que o professor Brasiliano fez esse resumo anterior, né? Para os salmistas, o Senhor está sempre diante de mim, tá lá no Salmo 16, 8. Portanto, ele confia em Deus e o invoca, né? Salmo 7, 1, Salmo 9, 10. O Senhor o ouvirá mesmo quando ele clamar das profundezas, tá no Salmo 130, 1 e 2. Transmitindo que nenhuma circunstância da vida escapa ao domínio soberano de Deus. Assim, o clamor do salmista, por mais urgente que seja, nunca está desprovido de esperança. Enquanto isso, o Salmo 121 celebra o poder do Criador na vida do indivíduo fiel. Esse poder inclui, e aqui ele traz cinco tópicos aqui relacionando ao Salmo 121. Primeiro, ele não permitirá que o teu pé seja abalado, tá lá no verso 3, né? A imagem do pé frequentemente descreve a jornada da vida, do Salmo 66, 9, no Salmo 119, 105. Em Provérbios 3, 23, você também pode acompanhar esse raciocínio. A palavra hebraica para abalado descreve a segurança que Deus dá ao mundo, tá no Salmo 93, 1. E também a Sião, tá lá em 125, 1. Segunda coisa, a imagem do Senhor como guardião de Israel, que não cochila nem dorme, destaca a constante vigilância do Senhor e a prontidão para agir em favor de seus filhos, tá no Salmo 121, 3 e 4. Terceira coisa, o Senhor é a sua sombra, Salmo 121, 5 e 6. Faz lembrar a coluna de nuvem do tempo do Êxodo, né? Êxodo 13, 21 e 22. Da mesma forma, o Senhor fornece abrigo físico e espiritual ao seu povo. A quarta coisa aqui, o quarto elemento destacado nesse Salmo 121, Deus está à sua direita, Salmo 121, 5, né? A mão direita normalmente designa a mão mais forte de uma pessoa, a mão da ação. Salmo 74, 11, no Salmo 89, 13. Você pode ter um esclarecimento sobre isso. Aqui, transmite a proximidade e o favor de Deus. No Salmo 16, 8, Salmo 109, 31 e no Salmo 110, 5. Quinta colocação aqui, a proteção de Deus sobre seu povo é claramente confirmada no Salmo 121, 6 a 8. Deus preservará seus filhos de todo o mal. Nem o sol, nem a lua os atingirão. Deus preservará seu sair e entrar. Essas figuras poéticas enfatizam o cuidado abrangente e ininterrupto de Deus. A conclusão, o salmista confiou no cuidado amoroso de Deus. Nós, é claro, devemos fazer o mesmo, né? Então fica essa alerta aí, essa dica, né? E aqui vem o guia finalizando, colocando aqui, ó, na prática, de que maneira podemos experimentar mais o cuidado de Deus? Como podemos cooperar com Ele a fim de permitir em nós e por nós? Coloca aí no comentário o que é que você acha disso. Aqui tem uma ilustração e uma citação final que o professor brasileiro traz da profetisa Elion White. Vamos acompanhar aqui pra gente finalizar. Dois artistas concordam em retratar a ideia da paz. Um pintou o quadro retratando um lindo lago junto a uma montanha. Nem a mais leve onda encresce para suas águas tranquilas. Nenhuma onda, nem um pássaro no céu. Tudo é serenamente belo. O outro artista pintou a cachoeira trovejante com uma árvore torcida, crescendo por sobre suas águas revoltas. Bem acima, ao alcance da espuma das águas, há um ninho e nele a mãe pássaro está alimentando seus filhotes. Todos quem vê os quadros concordam que o segundo possui a mais elevada concepção de paz. Quando confiamos em Deus, gozamos de paz, mesmo no meio de aflições. Surgem doenças, desastres, desapontamentos, tristejas, tragédias e a própria guerra para nos preocupar. Mas aquele que confia na proteção cuidadosa de Cristo está sempre em paz. E esses dois retratos aqui, é muito fácil a gente atrelar e associar a paz a um ambiente tranquilo, calmo, onde tudo já está sereno. Onde você não coloca à prova a sua verdadeira paz. E ali, na outra pintura que tinha cachoeira, água, fumaça, árvore toda retorcida e o ninho e a mãe alimentando o filho ali de boa. Então, a demonstração de paz verdadeira, a gente tem quando está em Cristo, quando as provações vêm e você não sai do salto, não se perde, não se desespera. Você encontra a verdadeira paz, principalmente nesses momentos de tribulação. Porque estar em paz quando tudo está tranquilo é muito fácil, não tem muito mistério. O grande segredo é você estar em paz quando as situações estão complicadas. Então, só Jesus consegue dar essa paz para a gente. Como o salmista escreveu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Está lá no Salmo 23, 4. Ellen White coloca aqui, deve saber que Deus te tem sob seu especial cuidado. Deves confiar nele, porque o amas e ele te ama. Ele susterá todos quantos depositam confiança nele. Meditações Matinais, 1983, página 308. Então, que essa possa ser a nossa mensagem para o dia de hoje, que você possa se apegar a isso. Deves saber que Deus te tem sob seu especial cuidado. Então, independente da sua luta, da sua dificuldade, da sua situação, que seja em qualquer área da vida, entenda que você está sob o especial cuidado de Deus. Deves confiar nele, porque você ama a Deus. Se você ama de verdade, confie, acredite. E ele te ama. Ele susterá todos quantos depositam confiança nele. Só depende da gente acreditar e fazer a nossa parte, não é mesmo? Então, espero que você tenha gostado. Curte aí, comenta, se inscreve aqui no canal. Clica no sininho para você ficar recebendo as mensagens aqui. Não só espirituais, mas de todos os assuntos que eu posto aqui no canal. Vai ser uma honra ter você me seguindo aqui. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus. Um forte abraço, sucesso e se inscreve aqui no canal. Um forte abraço, sucesso e se inscreve aqui no canal. Um forte abraço, sucesso e se inscreve aqui no canal. Um forte abraço, sucesso e se inscreve aqui no canal. Um forte abraço, sucesso e se inscreve aqui no canal. Um forte abraço, sucesso e se inscreve aqui no canal. Um forte abraço, sucesso e se inscreve aqui no canal. Um forte abraço, sucesso e se inscreve aqui no canal. Um forte abraço, sucesso e se inscreve aqui no canal.